Abel confirmou agora para os jornalistas. Fique até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe, e se você for um torcedor raiz, já clique no joinha. Pronto. Agora vamos para a notícia. Tricampeão paulista depois de 90 anos, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, 11, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América diante do Liverpool, do Uruguai, no Allianz Parque. O Verdão está no grupo ao lado do time uruguaio, São Lourenço e Indepente Del Valle. Para a partida da noite desta quinta-feira, 11, o Palmeiras terá alguns desfalques como o Hendrick, que deve retornar ao Verdão apenas no final do mês por conta de uma lesão na coxa. Mike e Zé Rafael também não devem aparecer na lista de Abel Ferreira para o embate contra o time uruguaio. Porém, quem deve estar à disposição é o atacante Luiz Guilherme, que foi a sensação no time de Abel Ferreira contra o São Lourenço, na Argentina e na final contra o Santos. Luiz Guilherme está avaliado em 300 milhões de reais. O jovem de 18 anos tem uma multa altíssima no mercado da bola. Ou seja, o time que quiser contratar Luiz Guilherme terá que pagar cerca de 300 milhões de reais. Times da Europa, como o Liverpool, por exemplo, estão de olho à nova promessa palmeirense. Se você quer continuar recebendo notícias do Verdão, clique no botão do like. Em entrevista ao portal AllSport, o meio-atacante Luiz Guilherme, que fez sucesso nos jogos contra Serro Portenho e Santos revelou que abdicou das férias para se preparar para 2024 e viver seu melhor momento desde que subiu ao profissional. O atleta está na briga por uma vaga no time titular do Verdão. Luiz Guilherme abdicou de férias para dar a volta por cima no Palmeiras. Um eu me preparei muito desde que acabou o Brasileirão do ano passado, nem tive férias. Fiquei treinando porque ano passado foi um pouco difícil para mim por conta das lesões, espero que esse ano seja ainda mais feliz, eu possa jogar mais e as lesões não apareçam, afirmou. O meio-atacante pode atuar tanto no lugar de Rafael Veiga quando o camisa 23 não puder jogar e também pode jogar mais na beirada de campo onde brigaria por posição com Lázaro, Rony Futuramente Dudu. Bom esse foi o vídeo de hoje. O que você acha disso tudo? Me conta nos comentários. Clique no botão do like e se inscreva no canal para receber as próximas notícias, até a próxima. E aí E aí E aí E aí